Estou a viver um filme de terror. Nunca imaginei que pudesse acontecer uma coisa destas na minha vida. Vamos apanhar esses pecadores. Nem sempre os Valdios acabam por ser gatunos ou drogados, e nem sempre as equações esmeradas acabam por ter finais felizes. O teu irmão cometeu um erro tremendo. Teste de ter uma conversa com ele. E por que não, tu? Porque nunca o encontro quando estou em casa. Mas atenção, nada de ilegalidades, hein? Apesar de traficantes de droga são cidadãos com direitos e ilegalidades, não. Mas só há uma coisa a fazer e você sabe bem qual. Dei-me tudo. Éxtas e coca. Ócidos. E aí quando fui preso acabou-se. Não, 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 não. Porquê que o céu não tem estrelas? Porque não as merecemos. Aliás, o que é que nós merecemos? E aí, o que é um bom?